O Rainer, o Rainstein, não sei o que, não sei nem isso aqui não, gente Da Toyota, falou, toda Toyota aqui, aqui da Abolição, acompanhando o programa Manda beijo pra todo mundo Eduardo Martins, maçoterapeuta Orlando Caldeiro, velho justo Chininha, pai do Teto Tei, cantor aí, tá mandando beijo pra todo mundo Carlos Hipólito E o Robson Fé, que já trabalhou com a gente, tá vendendo balinha de coco Ele mandou pra gente, depois eu vou mostrar Balinha de coco, um escândalo, eu falei pro doutor levar pra Valentina e pra esposa dele